Falando ainda sobre transtorno, gente, olha só que absurdo. Ali no bairro Alto da Boa Vista, aqui em Três Lagoas, tem moradores que estão jogando, gente, lixo, ali no Alto da Boa Vista, na rua. Um transtorno danado, a Day Oliveira esteve por lá e conta pra gente um pouquinho sobre essa situação. Além do descarte incorreto, tem de tudo por aqui. Restos de comida, animais mortos, móveis velhos, o lixo gera um cheiro insuportável e absurdo. E já ocupa boa parte da rua. Quem sai prejudicado são os moradores da região, como é o caso do senhor Willem. Além de jogar de qualquer jeito, filha, vem de outras localidades, vem pessoas de hotel aqui também jogar lixos, você está entendendo? Pessoas jogam cachorro morto, jogam até cavalo morto, já jogou aqui. Isso é dia noturnamente, não tem dia, não tem hora. Então, aqui mesmo, das pessoas aqui próximas, ninguém joga lixo aqui doméstico. Ninguém. E até esses detróces, folha, lixo de construção, essas coisas, não é cabível aqui também, porque aqui é uma rua vicinal para uns bairros que estão aqui a próxima 150 metros. Há poucas quadras do local está uma escola e um condomínio. O ponto já é alvo dos maus hábitos há mais de 10 anos. Olha, isso aqui já tem mais de 10 anos, isso aqui. Numa cidade como Três Lagoas, que é uma cidade que está no patamar nacional, como uma das cidades de maior arrecadação nacionalmente falando, é uma vergonha. Isso aqui é lastimável, nós estamos no século 2021, com todo tipo de epidemia, com todo tipo de doenças vindo aí pelos ares, para tudo quanto é lado. Isso aqui escorrendo a céu aberto, quando chove, filha. Isso aqui desce de estado de decomposição aqui para baixo, vai até para dentro do condomínio aí. Então, isso aqui deveria ter uma providência, porque a cidade é uma cidade riquíssima em arrecadação e hoje nós temos dois lixões, aquele que os caminhões vão lá e esse daqui. A multa prevista no Código de Posturas Municipal é de 200 UFINS, Unidade Fiscal Municipal, o equivalente a cerca de R$ 916. Dependendo do tipo de lixo, a quantidade ou dano que o material pode causar ao meio ambiente, o ato poderá ser enquadrado como crime ambiental, de acordo com a Lei Federal nº 9.605, de 1998, cuja multa mínima é de R$ 5.000. E se a pessoa for pega, ela poderá ser presa em flagrante. Tem lá a lixeira para as pessoas deixar os seus lixos ensacados. O que mais aparece é entulho, é sofá, é fogão, é galhada. Ou seja, permanece o descarte incorreto desses resíduos, infelizmente. Então, vamos cuidar da nossa cidade, vamos descartar o lixo correto no lixo. A Secretaria de Meio Ambiente está pronta aqui para atender a nossa população. A Secretaria de Meio Ambiente está pronta aqui para atender a nossa população.